Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês e olha, eu confesso que essa daqui eu tô querendo entender. Essa eu tô querendo entender. Eu sou o Fagundes, hoje são 29 de novembro de 2021, na descrição do vídeo, o link pra esta matéria, gente. Me ajuda a entender isso aqui. Moro marca encontro com Dória. Será que ele vai, Pico? Porque os dois vão disputar a presidência da República, né? Eu quero entender como é que... Enfim, vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária e se você gosta do nosso canal, seja um patrocinador, seja um colaborador. Lembrando que todas as quintas tem live política, às 19h, e eu leio todos os comentários e respondo cada um deles. Apesar que os dois são traidores, né? Talvez se entendam, né? Traidor com traidor, né? Traidor que trai traidor tem esse ano de perdão, né? Não sei. O ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, trocou mensagens com o governador de São Paulo, João Dória, para o parabenizá-lo pelas prévias do PSDB para disputar eleições para presidente em 2022. Não, gente, chega a ser ridículo. O Moro é candidato... Vai ser o segundo partido dele, lá o... Não, como é que é lá? O Podemos... O Podemos vai colocar ele para disputar a eleição à presidência. Mas ele vai parabenizar o cara do outro partido que não tem nada a ver com ele, que vai disputar contra ele. Isso é uma... Não, cara. Pelo amor de Deus. Ô, Sérgio Moro, o que aconteceu com você, meu filho? Destrambelhou mesmo. De acordo com a CNN Brasil, na conversa, ambos combinaram de se encontrar para discutir cenários para o ano que vem. O encontro deve ocorrer após o retorno de Dória de uma viagem que fará aos Estados Unidos. Ai, meu Deus. Não, gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô querendo entender. Olha só. Moro é o candidato do Podemos para concorrer à presidência da República em 2022. Bom, finaliza aqui a matéria. Gente, eu queria entender esse cenário aqui, como é que vai ser essa eleição da terceira via, cara. Porque, ó, João Dória e Sérgio Moro vão sentar para conversar cenários da... Gente, aqui é que eu vejo o desespero da... dos caras. A abstinência desses caras está tão grande no que se diz respeito à corrupção que eles estão apostando fazer qualquer coisa para afastar Bolsonaro do poder. Qualquer coisa. É inacreditável. Eu nunca vi isso na minha vida. Dois candidatos marcarem para sentarem para avaliarem o cenário. Porque avaliar o cenário aqui, gente, é avaliar uma forma de derrubar Bolsonaro. E é isso que me preocupa. Não é nem a união dos dois, mas a minha preocupação é como eles estão vendo a política. O objetivo deles na corrida presidencial. Porque antigamente, claro que se tinha o objetivo de vencer os... Não era o, era os candidatos. Mas aqui você percebe que existe uma briga para vencer um candidato. Você não vê Lula atacando a campanha do Dória. Você não vê Lula a campanha do Ciro. Tá, o Ciro de vez em quando mete o sapigo. Mas você não vê uma briga direta com isso aqui. Você vê uma briga direta entre todos que aqui e acolá se juntam em algum momento. Começam a querer criar um laço de amizade em algum momento contra Bolsonaro. Depois se desfaz. Depois junta um daqui, outro daqui. Depois se junta, depois se espalha tudo. Contra Bolsonaro. Você já percebeu que todo o foco dessa eleição de 2022 não é buscar trazer um projeto melhor para o Brasil. Não é buscar recuperar a economia do país. Não é buscar restaurar a corrupção. Não, esse é o projeto. Buscar restaurar a corrupção. Esse é o projeto. Disfarça. Volta porque acabei de revelar o verdadeiro projeto desse. Mas você não vê que é a busca do combate à corrupção. Não. Eles até falam em economia, inflação, pobreza, igualdade, aquela coisa toda. Mas você pode observar que o foco de todas as conversas é a questão Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. É os dois extremos das conversas. É derrubar Bolsonaro e impedir Lula de voltar. Agora, por que derrubar Bolsonaro? Porque Bolsonaro acabou com a mamata. Acabou com a mamata. Por que impedir Lula de voltar? Porque Lula, se o PT voltar, não vai sobrar nada para ninguém. Lula com o PT leva tudo só para eles. E os camaradas precisam voltar a mamar de novo. Então fica, gente, aquela preocupação grave. Até porque outra preocupação que vocês precisam entender que os caras não querem Lula de volta é porque a roubalheira de Lula foi tão profunda, foi tão... ao fundo da coisa que eles quase quebraram, pode-se dizer, a galinha dos ovos de ouro. Quase destruíram a galinha dos ovos de ouro. Porque a ideia, gente, é roubar, mas que possa continuar minando nas tetinhas sem parar. Fazendo o mínimo para continuar explorando o povo. O PT não. O PT foi metendo a mão, metendo a mão, cavucando, metendo a mão, cavucando, metendo... Quando estava chegando quase no fimzinho, graças a Deus, a gente tirou o Lula, o PT saiu, graças a... Mas do jeito que o PT ia, não ia sobrar nada. Eles iam roer até o ferro do cofre para vender. Porque a coisa estava feia. Já o PSDB, essa turma aí, eles são mais espertos. É o tal do Maluf, rouba, mas faz. Faz para gerar, mas para roubar. Entendeu? É tipo assim, eles vão mantendo o sistema funcionando ali, equilibrado, né? Que é para manter, tipo, a mamata sem secar. Fala, ó, nós pode só roubar até aqui, cara. Daqui não dá para roubar. Se roubar mais do que, isso vai fazer que nem o PT. Vai ferrar com o país, aí acaba a mamata. A gente tem que manter um negócio assim que possa durar gerações e gerações. Né? Mas, enfim, a minha preocupação é justamente essa. É essa união entre alguns... Ou melhor, entre alguns, não. Essa união de pensamentos, não a união deles em si. Mas o pensamento é só derrubar. Se o Lula é derrubar Bolsonaro, o Ciro é derrubar Bolsonaro, o Dória é derrubar Bolsonaro, o Moura é derrubar Bolsonaro, fulano é derrubar Bolsonaro. Você não vê os caras trazendo alguma coisa concreta, de fato, né? Falando apenas, não, a gente vai fazer uma campanha limpa, a gente vai fazer uma campanha buscando, mostrar o Brasil, o projeto que a gente tem, os benefícios que a gente... Não, você não vê isso. O que você vê é o tempo inteiro falar em tal de polarização, né? Nós precisamos derrubar o atual governo, vai impedir Bolsonaro de se reeleger, criar uma frente ampla contra a polarização. É só essa a narrativa. A política no Brasil, ela parece que perdeu o contexto político e virou um contexto pessoal. Um projeto pessoal. Não mais um projeto de governo. Então, em casa, pare e pensa, gente. Essa união, essa coisa desses dois presidenciáveis sentarem pra conversar, é preocupante. O que dois camaradas que vão disputar a mesma cadeira, que são, entre aspas, durante a eleição inimigos, porque é meio estranho, o Dória vai dizer, gente, se não votar em mim, vote no Moro. O Moro é, se não votar em mim, vote no Dória. É isso que vão ficar fazendo? Ou vai entrar os dois juntos na mesma propaganda? Eu sou João Dória, este é João... Oh, João Moro. Este é Sérgio Moro. O Sérgio Dória é João Moro. Este é Sérgio Moro. Eu sou João Dória. Vote em um de nós para o melhor do Brasil. Enfim, é isso que a gente vai ver nas eleições? Não sei, né? Bom, gente, tá aqui. Fica aí a minha pergunta. Se alguém puder explicar o que é isso, por favor, deixe nos comentários. Sou Fagundes. Na descrição, chave PIX, conta bancária, escolha um método, seja um patrocinador do nosso canal. Obrigado pelo carinho. Fui, gente. Obrigado. Obrigado.